Robson é produtor audiovisual, mas busca uma segunda renda. Ele conta que para investir tinha a parcela do 13º salário. Pensou em várias coisas até achar uma alternativa. O primeiro foi poder comprar pelo menos algum material para que eu pudesse trabalhar, né? Continuar meu trabalho, porque até então eu trabalhava com material da antiga empresa, do estúdio onde eu trabalhava. E só assim depois surgiu o interesse de poder mesmo fazer investimentos em outras áreas, hoje é na área de criptomoedas. Esse especialista em mercado financeiro explica que as criptomoedas, por exemplo, as bitcoins, dinheiro eletrônico para transações, podem ser uma saída para quem quer começar a ter um rendimento. A pessoa, se ela tem mil reais para fazer qualquer tipo de investimento, até menos, cem reais, não importa, ela procura uma empresa séria, entenda do mercado financeiro como que realmente tem que fazer esse investimento, o que fazer, como fazer. Mas atenção, para isso é preciso buscar conhecimento mais aprofundado, não só em vídeos da internet. Muitas empresas de capital financeiro fornecem cursos básicos e de graça, explica Magdã. Esse é o primeiro passo para se pensar no investimento com salário extra do fim do ano. De acordo com o DIESE, 81 milhões de brasileiros receberão o 13º este ano. Serão 214 bilhões de reais na economia do país. Para quem tem o privilégio de ter contas em dia e ainda vai ter uma sobrinha depois das compras de fim de ano, investir em moedas digitais é uma tendência de mercado, que segundo a Fundação Getúlio Vargas, aumentou 50 vezes em um ano. Uma outra alternativa, mais tradicional, é o investimento em ações, mas claro, com o mínimo de estratégia. Tem empresas muito sérias que estão com ações com preços baixos, então é a hora de investir. Carlos investiu o 13º dele no ano passado no mercado de capitais. Acabou fazendo disso a renda principal e hoje diz que depois de muito estudo de mercado, pode se dar ao luxo de um salário extra bem mais poupudo. Falta ainda trabalhar essa questão da educação financeira na mente das pessoas e com certeza quando você passa a conhecer sobre o mercado financeiro, você vê uma grande oportunidade.